Mari, pelo amor de Deus, como que eu faço pra fazer esse tal de melismo? Que negócio difícil, olha só. Na verdade, você tá achando que o melismo é um bicho de sete cabeças, mas ele não é, de verdade. Olha só, vou te dar um exemplo. Sabe aquela escala diatônica maior, né, que a gente faz ali quando a gente é criança, a gente aprende o som dela, ó? Nó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Todo mundo sabe fazer essa escala, né? A partir dela, a gente pode ter vários exemplos de melismos. Vou te dar dois. Pra você já sair desse vídeo aplicando aí na sua música, tá bom? Olha só. Dó, ré, mi, fá, sol. Do grave pro agudo é um tipo de melismo. Ah, 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 ah. E do agudo pro grave. Sol, fa, mi, ré, dó, ah, 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 ah. Vou aplicar pra você ver, ó. And I rise up. Bem devagarinho. High like the day I rise up. Ó, apliquei do agudo pro grave e do grave pro agudo. Uma velocidade mais rápida, ó. And I rise up. High like the day I rise up. E uma música em português, né? Porque ele vive. Dois exemplos aí pra você, ó, de melismo pra você aplicar na sua música. E aí, ó.